Olá a todos, é um imenso prazer estar aqui dando essa aula hoje. Agradeço a vocês por assistirem a essa aula. Eu sou assalente, mas podem me chamar de sala. Esse é o meu estágio supervisionado de literatura de língua portuguesa, a minha terceira aula. Essa aula é para o oitavo ano do ensino fundamental. A aula de hoje é sobre a vírgula e o ponto. A vírgula é um dos elementos que causa mais confusão na língua portuguesa. Pouca gente sabe ao certo onde deve e onde não deve usá-la. Você deve lembrar da sua professora falando coisas como a vírgula é usada para indicar pausa. Preste atenção em como vocês falam. Quando tiver pausa, usem vírgula. Isso é besteira, pois cada um de nós falamos de um jeito diferente. Usa pausas diferentes e basicamente decide como quer falar. Apesar disso, devemos ter cuidado, pois somos julgados pelo jeito de falar e a maneira de comunicar. Mas não podemos simplesmente decidir onde vai e onde não vai a vírgula. Ela tem poder demais para ser arbitrária. Vamos descomplicar o uso da vírgula? O que é a vírgula? É uma pequena pausa que muitas vezes é obrigatória levar ali naquele lugar. Essa pequena pausa é colocada em uma oração, onde ajuda a explicar e a distribuir corretamente a mensagem que queremos passar. Ajuda o nosso interlocutor a entender o que queremos dizer. Ao contrário do que muitos alunos pensam, a vírgula não é usada apenas para indicar pausa na leitura. Elas são fundamentais para o entendimento do texto em geral. E não é também para respirar. Por meio da pontuação, indica-se na escrita as várias possibilidades de entonação da fala. Ela ajuda também a expressar nossos pensamentos, de emoções, de sentidos e assim torna mais preciso a compreensão dos nossos textos. A vírgula, quando bem colocada, deixa nosso texto mais elegante, garante a compreensão e pode ser decisiva para garantir uma vaga na universidade. Por isso, é muito importante saber como utilizar esse sinal gráfico de pontuação de forma adequada. Dentre os sinais de pontuação, a vírgula é a que mais requer atenção. Existem situações em que o uso desse sinal é obrigatório, levando em conta a estrutura da frase, ou seja, se a deslocarmos, o sentido da frase será totalmente alterada. Então, na aula de hoje, vamos descomplicar o uso da vírgula e do ponto final. O que é a vírgula? É uma pequena pausa. Para que ela serve? Ela serve para enumerar, isolar, deslocar, separar, explicar e enfatizar. O poder da vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com o seu dinheiro. Você tinha lá no banco R$ 54.540, correto? Mudamos a vírgula de lugar, você ficou com R$ 5.454. Ela pode ser autoritária. Aceita, obrigado. Aceita, obrigado. A vírgula tem o poder de criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ela tem poder para criar vilões. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Ela pode ser a solução dos seus problemas. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula tem o poder de mudar uma opinião. Não queremos saber. Não. Queremos saber. Porque sabemos que o sinal da vírgula na escrita indica essa pequena pausa na hora da leitura. Na voz produz mudanças na entonação. Muita vez de sentido e nosso interlocutor pode ter uma interpretação errônea por culpa de um sinal de pontuação. A vírgula, a exemplo de outras pontuações, exerce três funções principais na linguagem escrita. Primeiro, representar uma pausa ou uma mudança na entonação. Correto? Segundo, separar palavras ou orações que precisam de destaque. Terceiro, eliminar as ambiguidades e esclarecer o conteúdo da frase. Por exemplo, ela separa elementos com a mesma função sintática. O substantivo do sujeito composto. João, Márcio, Lucas e Luciano foram ao cinema juntos. Aonde você viajou nas férias? Holanda, Espanha, França e Inglaterra. Orações assindéticas. Marcela chegou, Carlos saiu, Marcela voltou e assim não se encontraram. Eles andaram, pararam, se sentaram e saíram novamente. Ela serve para separar orações intercaladas. A vírgula pode ser usada para separar orações que se intercalam dentro de uma oração principal. Por exemplo, o jogo de hoje, disse o treinador, é uma verdadeira decisão. A saída, pontuou o presidente, é investir na base da educação. Como usar a vírgula? Primeiro, para enumerar. Ele entendeu o problema, a solução, as causas e as consequências. Maneira de usar a vírgula? Enumerações e listas. Fui ao mercado e comprei pão, ovos, açúcar e leite. Usar vírgula para separar elementos que você poderia listar. Veja essa frase. Separar o nome de lugar na indicação de datas. Madri, vírgula, 26 de outubro de 2020. João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram almoçar. Note que os nomes das pessoas poderiam ser separadas em uma lista. Vê que não tem nenhuma vírgula, né? Antes de E, Augusto, não vai a vírgula, como regra geral. Não se usa a vírgula antes de E. Há um caso específico que eu explico daqui a pouco no outro exemplo. Note que os nomes de pessoas poderiam ser separadas em uma lista. Foram almoçar. João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto. Isso significa que devem ser separadas por vírgula na frase original. João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram almoçar. Outro exemplo. Para isolar um vocativo. Um vocativo nada mais é do que um chamamento. Usado para se dirigir a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Veja os exemplos. No caso, Maria, vinha cá. Depois da palavra Maria, deve ser colocada a vírgula. Mas por quê? Porque Maria é meu vocativo. É com quem estou falando. O meu interlocutor, meu interlocutor diretamente leva a vírgula. Sempre deve separar o vocativo com uma vírgula. É regra. Mãe, preciso falar com você. João, preciso ver você. Vamos usar a vírgula para deslocar um elemento. Ela pode se deslocar em lugar, modo e tempo. Na noite passada, você veio me ver. Você, vem me ver na noite passada. Indica tempo, noite passada. Ela poderia estar no final da frase. Deslocamos o tempo para o início da frase e colocamos a vírgula. Pode ser usado o deslocamento da vírgula em lugar e modo também. Use a vírgula para separar o lugar, o tempo ou o modo que vier no início da frase. Quando um tipo específico de expressão, aquela que indica tempo, lugar, modo, iniciar a frase, usa a vírgula. Em outras palavras, separa-se o adjunto adverbial antecipado. Por exemplo, lá fora o sol está de rachar. Semana passada todos vieram jantar aqui em casa. Lá fora é uma expressão que indica lugar, um adjunto adverbial de lugar. Semana passada indica tempo, adjunto adverbial de tempo. De um modo geral, é sinônimo de, geralmente, adjunto adverbial de modo, por isso vai a vírgula. Existe um caso, se a expressão de tempo, modo e lugar não for uma expressão, mas sim uma palavra só, então a vírgula é facultativa. Vai depender do sentido, do ritmo, da velocidade que você quer dar para a frase. Por exemplo, separar adjuntos adverbiais deslocados. Deve-se usar a vírgula para separar os adjuntos adverbiais dos mais diversos tipos. Veja, quem diria que, aos poucos, eles mudariam seus hábitos. Depois de assistir ao filme, fomos comer. Porém, quando o adjunto adverbial tiver menos de quatro palavras, pode-se omitir a vírgula, como, por exemplo, dentro de casa eles mal se viam. Quando a vírgula é facultativa? De um modo geral, não gostamos de pessoas estranhas. Depois vamos sair para jantar. Depois vamos sair para jantar. Geralmente gosto de almoçar no shopping. Semana passada todos vieram jantar aqui em casa. Semana passada todos vieram jantar aqui em casa. Geralmente gosto de almoçar no shopping. Não se usa vírgula nesse caso, jeito errado, tá? João, gosta de comer batatas. Alice, Maria e Luísa, tá errado, porque tem um E aqui, tá vendo? Querem ir para a escola amanhã. Aí esse é o jeito correto. João, gosta de comer batatas. Porque ninguém tá chamando ele. Se eu tivesse chamando, João, você gosta de comer batatas? Aí nesse caso eu pontuaria aqui. Mas é uma afirmativa. João, gosta de comer batatas. Alice, Maria e Luísa querem ir para a escola amanhã. No caso não tem essa vírgula aqui. Depois do E não pode levar a vírgula. Se vocês fizessem com essas regrinhas que eu tô passando pra vocês, pode ter certeza que vocês acertam 99% dos casos que precisará dar vírgula. Um erro muito comum é quando separar o sujeito e o predicado com vírgula. Isso é errado. Não separar o sujeito do predicado. A vírgula nunca deve separar o sujeito e o predicado. Quando há apenas um substantivo simples no sujeito. Isso fica mais fácil de se aplicar. Como? João saiu de casa meia noite. João saiu de casa meia noite. Viu a diferença? Porque é uma afirmativa. Agora se a gente falasse João, você saiu de casa meia noite? Ou João, saiu de casa meia noite? É diferente. O tom, a entonação. Essa aqui é uma afirmativa. João saiu de casa meia noite. No caso não leva vírgula. Perceba que João é o sujeito da frase. Visto que você realmente vê necessidade de vírgula nesse caso, é perceptível que não, certo? João não estudou regras de pontuação. Agora é correto. É muito importante se concentrar e usar corretamente a vírgula. Porém, para aprender de fato todas as regras relacionadas ao uso desse sinal de pontuação, é preciso estudar atentamente cada um desses itens e praticar bastante lendo livros, escrevendo redações. Por exemplo, verbo e cumprimento. Apesar de muitos acreditarem na necessidade de pontuar essas informações, não usamos vírgula entre o verbo e seus complementos, pois eles também apresentam uma relação essencial. Vamos observar. Ele não quis o livro. Ele não quis o livro. Está errada. O livro é objeto direto de querer. Ele complementa o sentido desse verbo. Ele não quis o quê? O livro. Não há razão para o uso da vírgula nesse caso. Ele não quis o livro. Aqui no caso está correto, porque é uma afirmação. O mesmo acontece com os objetos indiretos. Ele gostou do livro. Errado. Ele gostou do livro. É uma afirmação. Quando há outros nomes com o sujeito, é possível se confundir e pensar que se deve empregar a vírgula. Mas isso continua incorreto. Jogadores de várias nacionalidades atuaram pelo mesmo time. Não tem nenhuma vírgula aqui. Jogadores de várias nacionalidades, vírgula, atuaram pelo mesmo time. Isso está incorreto. Certo? Não separou o verbo do complemento. A mesma lógica se aplica ao verbo e seus complementos, tanto direto quanto indireto. Como, por exemplo, João pediu a Maria que fosse visitá-lo. Correto. João pediu a Maria que fosse visitá-lo. Errado. Eu entreguei o documento a ele. Correto. Não tem vírgula. Eu entreguei o documento a ele. Incorreto. Mesmo que a ordem dos objetos seja invertida, você não deve usar a vírgula. Veja esse exemplo. Marcela emprestou para seu primo o computador. Correto. Não tem vírgula. Marcela emprestou para seu primo o computador. Está errado, né? Marcela emprestou para seu primo o computador. Também está errado. Não leva nesse caso. Usa a vírgula para separar explicações que estão no meio da frase. Por exemplo, ela separa e explica, né? Estamos no terceiro caso. Mário, o moço que traz o pão. Não veio hoje. Explicações que interrompem a frase são mudanças de pensamento e devem ser separadas por vírgula. Dá-se uma explicação. Por exemplo, sobre quem é Mário. Ainda separa o sujeito da ação. Mário, a ação, o moço que traz o pão. Não veio hoje. Eu e você que somos amigos não devemos brigar. O trecho destacado explicando algo sobre eu e você, portanto, deve vir entre vírgulas. A classificação do trecho seria oração adjetiva explicativa. A vírgula é utilizada para separar elementos ou locuções explicativas ou corretivas como a propósito, além disso, digo, isto é, ou seja, etc. Por exemplo, separar termos que desejamos destacar ou enfatizar. Emprega-se a vírgula quando você usar algum objeto pleonártico antes do verbo, como por exemplo, aos pais nada lhe foi solicitado. Aos pais nada lhes foi solicitado. O salário, o patrão se recusava a pagá-lo. Vírgula em normas legais. Em razão da mudança de ordem direta, há necessidade de se separar dos integrantes dos dispositivos de lei. O código civil, vírgula, artigo, primeiro, vírgula, prevê que todas as pessoas são capazes de direitos e deveres na esfera civil. Vírgula em no mínimo e pelo menos. Caso o advérbio da intensidade seja materializado na locução, no mínimo, não há necessidade necessidade do uso de vírgulas para isolá-la. Esperá-la no mínimo respeito. Tal configuração se repete no que diz respeito às expressões, no mínimo e pelo menos. Entretanto, se o produtor do texto quiser enfatizar qualquer uma das locuções ou marcar que elas estão muito distantes do verbo, ele poderá empregar tanto uma em início ou fim de oração, quanto duas vírgulas no meio de orações. Em que casos a vírgula é obrigatória e em que casos é proibida? A estrutura da frase em língua portuguesa é formada por pares indissociáveis, sujeito mais verbo e verbo mais complemento. A primeira regra de ouro do uso da vírgula é Não se separam esses elementos com vírgula. Veja o exemplo. Quando algo se intromete nessa estrutura, a vírgula será usada. O professor devolveu as provas corrigidas. O professor ou sujeito devolveu o verbo. As provas corrigidas é o complemento do verbo devolver. As provas corrigidas é o complemento do verbo devolver. O professor durante a aula devolveu em silêncio as provas corrigidas. O professor sujeito durante a aula adjunto de verbo de tempo. Devolveu verbo em silêncio adjunto de verbo de tempo. As provas corrigidas complemento do verbo devolver. A vírgula é obrigatória para isolar o aposto, isolar o vocativo. Peça por exemplo. Mãe, você pode me ajudar para separar elementos de mesma função sintática em uma enumeração. Fui a feira e comprei banana, maçã, tomate e cebola. Esse é um exercício sobre a vírgula e pontuação. O seu Alfredo estava já no fim da vida e escreveu o seu testamento. Infelizmente, não deu tempo de ele fazer a pontuação no texto. E o texto ficou assim. Desde minha fortuna, a meu sobrinho não. A minha irmã jamais pagaria conta do alfaiate nada a forno. Reescreva o testamento quatro vezes. De forma que em cada uma delas, você deve dar a herança para alguém diferente. Você pode usar qualquer sinal de pontuação, mas não pode mudar as palavras. Aí ficaria assim. Na primeira, vamos ver para quem ele deixou? Desde minha fortuna, a meu sobrinho. Vírgula. Não a minha irmã. Vírgula. Jamais pagaria conta do alfaiate. Vírgula. E nada aos pobres. Na segunda. Desde minha fortuna. A meu sobrinho não. A minha irmã jamais. Jamais pagarei a conta do alfaiate. Nada aos pobres. Na terceira. Desde minha fortuna. A meu sobrinho não. A minha irmã. Jamais pagaria conta do alfaiate. Nada aos pobres. Na quarta. Desde minha fortuna. A meu sobrinho não. A minha irmã. Jamais pagarei a conta do alfaiate. Nada aos pobres. Cada um ele deixou para um. cada vez que você pontua e deixa para uma pessoa. Deu para entender? O ponto final, ou simplesmente ponto, é um sinal gráfico que, como o próprio nome indica, é utilizado no final de frases declarativas ou imperativas, afirmativas ou negativas, marcando uma pausa mais longa que a vírgula. A escrita vem para representar a fala e a pontuação vem para auxiliar a escrita na intenção da fala. Posso falar com mais entonação ou menos, conforme eu vou me expressando. Já na escrita, essas entonações são representadas através da pontuação. O ponto final é um sinal de pontuação que delimita as frases de um texto, apontando o término do discurso. Note que se as frases forem interrogativas, utilizando-se o ponto de interrogação. E se for exclamativo, o ponto de exclamação. Além disso, o ponto pode ser usado para indicar abreviaturas, siglas, por exemplo, Dona Maria, abreviação de Dona, Dom João, abreviação de Dom Senhor, abreviação de Senhor, abreviação de Página ou Organização Mundial, ONU, dentre outros. Na matemática, por exemplo, o sinal de ponto é utilizado para indicar a multiplicação. Por exemplo, 2x3, 6, certo? Tipos de ponto. Vale lembrar que no estudo da pontuação existem vários tipos de pontos. Ponto final, ponto exclamação, ponto de interrogação, ponto e vírgula, dois pontos e reticências. Mas hoje, nós vamos usar só o ponto final, ok? Para compreender melhor os usos do ponto final, segue abaixo alguns exemplos. Exemplos de frases com ponto final. Frases declarativas. Mariana foi até o supermercado comprar frutas. Afirmativa. Mariana não foi ao supermercado hoje. Negativa. Frases imperativas. Venha comprar esse produto. Afirmativa. Não venha com esse discurso. Negativa. O ponto ou ponto final é utilizado para terminar a ideia ou discurso e indicar o final de um período. O ponto é ainda utilizado nas abreviações. Exemplos. Acordei e logo pensei nela e na discussão que tivemos. Depois, saí para trabalhar e resolvi ligar e pedir perdão. O filme recebeu várias indicações para o Oscar. Esse acontecimento remonta ao ano 300 a.C., segundo afirmam os nossos historiadores. Senhor João, lamentamos informar que o seu voo foi cancelado. Vamos fazer uns exercícios? O texto abaixo precisa de pontuação. Vamos pontuá-lo adequadamente? Aqui você lê corrido, olha como é que fica. Sem ponto, sem nada, olha só. Li um cartaz que anunciava feira de livros usados, vamos, mas ninguém me deu resposta. Nem sequer havia. Que começo de dia. Deu para entender alguma coisa? Nada, né? Agora pontuado. Li um cartaz que anunciava feira de livros usados, vamos, mas ninguém me deu resposta. Nem sequer havia. Que começo de dia. Bom, finalizamos mais uma aula. Espero que vocês tenham aprendido, que eu tenha aportado algum valor para vocês com essa aula. Espero que tenha sido produtiva e que vocês tenham aprendido algo. Muito obrigada a todos vocês. Foi um imenso prazer estar aqui. E até a próxima aula. Tchau.